Hermanos queridos, acá estamos nós, eu e você, para aprendermos mais da Palavra do Senhor. Bem, nós estamos falando, hablando do livro de Romanos, o qual Paulo escreveu, um livro tão importante para a vida de todo crente e creiente em Cristo Jesus. Romanos 8, de 9 a 11, diz, habla, é o seguinte, Entretanto, vocês não estão sobre o domínio da carne, mas vocês estão sobre o domínio do Espírito. Se, de fato, se, de hecho, o Espírito de Deus habita em vocês. E se arguem, se alguém não tem o Espírito Santo de Deus, esses não pertencem a Jesus. O Senhor está nos falando que agora que nós entregamos nossa vida para Jesus, que Deus Pai, na presença do Espírito Santo, vive em nós. Nós agora não estamos mais sobre o domínio, sobre a escravitú do pecado. Não estamos mais. Nós outros agora estamos sendo dirigidos, conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Somente desta maneira é que nós logramos, nós podemos vencer os desejos, os desejos de la carne, que peleiam entre nós outros para querer fazer a vontade da carne. Mas existe um poder maior, que é o Espírito Santo, e quando nós oramos, clamando, pedindo, Senhor, socorro, nos ajude, eu não quero ser dominado, eu não quero dar vazão à carne, me ajuda. E o Espírito Santo de Deus, Ele nos ajuda. Mas, o verso 10, Mas se Cristo Jesus está em vocês, ou o Espírito Santo de Deus, que representa Deus Padre, Deus Filho, está em nós outros, o corpo, é o corpo, está morto para o pecado. Mas, o Espírito está vivo dentro de nós outros, por causa da justiça. Que coisa mais linda, que coisa tão preciosa, saber que se verdadeiramente nós nos arrependimos dos nossos pecados, e naquele grande dia onde Deus abriu os nossos olhos, onde Deus abriu os nossos ouvidos, e nós nos encontramos perdidos, totalmente destruídos, e clamamos, Senhor, socorro, me salva. Eu já não quero mais viver no pecado. Entra na minha vida. Muda, câmbia, os meus pensamentos, os meus sentimentos. Senhor, socorro. Nós não entendemos naquele momento, mas o Espírito Santo de Deus, entra na vida nossa. E a partir desse momento, então nós podemos dizer, Cristo está em nós, e por essa razão, o corpo está morto por causa do pecado. Mas, o Espírito de Deus está vivo em nós. E se o Espírito daquele que ressuscitou, ressus, dentro dos mortos, habita em nós, aquele que ressuscitou a Cristo dentro dos mortos, também dará vida aos nossos corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em nós. Amados, queridos, do Senhor Jesus, o mesmo poder que ressuscitou Jesus, é o mesmo poder que habita em nós. E através do poder do Espírito Santo, Deus Padre, Ele nos ajuda, Ele nos socorre, Ele hace com que de verdade nosso corpo, nosso corpo pode estar morto para o pecado. Porque tem que ser algo sobrenatural, tem que ser algo mais poderoso que minha própria carne, que os meus próprios desejos para me ajudar a ser com que minha carne não prevaleça. que o mundo não nos deve a querer regressar na vida passada e viver e dar vazão e viver no pecado. Não, nós não queremos. Por essa razão, a palavra de Deus afirma, Amados, para vencermos o pecado, para vivermos no Espírito, guiados pelo poder de Deus, Amados, nós temos que nos submeter e reconhecer. Jorronás, usted, não podemos hacer nada. Mas quando nos rendemos ao pé da cruz, quando nos rendemos ao pé do Senhor e gritar, Senhor, socorro, Senhor, socorro, me ayuda, dame la vitória sobre a tentación, dame la vitória sobre a carne. E diz a palavra do Senhor, que Ele nos dá, Ele nos socorre, Ele nos abençoa, porque Ele é o maior Deus interessado em que nós outros tengamos vitória. Amém? Que o Senhor poda bendecir. Acorda-te! O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentro dos mortos, é o que dará vida aos nossos corpos mortais. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos bendiga.